As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus estão visitando o Brasil. Para quem não sabe o que é, as relíquias que a Igreja Católica venera são os restos mortais dos santos. E tem a relíquia de primeiro, segundo e terceiro grau. No caso, essa relíquia de Santa Teresinha que está visitando as cidades é de primeiro grau. A relíquia de primeiro grau é tirada do corpo do santo. Então, nessa urna aqui que o Papa Francisco está segurando, aqui dentro está um femo e um pé de Santa Teresinha, e que está visitando várias cidades do Brasil. A gente poderia, ou alguém poderia dizer assim, Oxe, mas como é que pode a pessoa venerar restos mortais? Isso já vem lá dos primeiros séculos, a Igreja sempre acreditou. E também a gente encontra na Bíblia. A gente encontra passagens, tem também aquela passagem que Paulo, os apóstolos, até com os lenços, curava as pessoas. As pessoas se libertavam ao tocar ali no lenço, nas vestes de Paulo e dos apóstolos. Então, a Igreja sempre viu que Deus se agrada também dos restos mortais dos santos, porque a lembrança do justo permanece eternamente. Então, eu também recebi um jovem que reza o texto aqui conosco. Ele enviou para nós também uma relíquia de Carlos Acute. Eu vou estar mostrando aqui. É uma relíquia de terceiro grau. Aqui é Carlos Acute. Se ele dá para ver, né? Carlos Acute. E aqui, do lado, nós temos um pedacinho, é porque não dá para ver, um pedacinho do tecido, de roupa, né? Do tecido. E nós recebemos essa relíquia desse jovem. O nome dele é Gabriel. Então, a relíquia de Santa Terezinha, ela está percorrendo o Brasil. Como eu falei, as relíquias, elas se dividem em primeiro, segundo e terceiro grau. No caso aqui, a de Santa Terezinha, é de primeiro grau porque é parte do seu corpo. É um fêmur e um dos pés. De segundo grau, as roupas, né? As roupas, é um crucifixo, né? Algo pessoal daquele santo. E de terceiro grau, é tipo um lenço, né? Alguma coisa assim mais distante, um pouco mais que pertencia ao santo. Então, se você não sabia o que é relíquia, você agora está sabendo que é algo do santo ou algo que pertencia ao santo. Então, a Igreja Católica, ela guarda várias relíquias de vários santos. Tem santos que é guardado, é conservado, por exemplo, o coração. Outros, é guardado, é conservado o cabelo, uma unha e assim várias partes do corpo, né? E fica assim como devoção, né? A pessoa, tendo contato com aquele resto mortal daquele santo, aproxima mais, a gente se aproxima mais fisicamente daquele santo que já não está no nosso meio. E tudo isso fortalece também a nossa fé. Se você chegou até aqui, curte no coraçãozinho e compartilha. Deus abençoe.